Morreu o dia, a noite já vem, como vai ser triste passar a noite sem meu bem. Morreu o dia, a noite já vem, como vai ser triste passar a noite sem meu bem. Ela foi embora, nem se despediu, não sei o motivo porque meu amor partir, como foi ingrata a mim me deixando. Morreu o dia, a noite já vem, como vai ser triste passar a noite sem meu bem. Morreu o dia, a noite já vem, como vai ser triste passar a noite sem meu bem. Morreu o dia.